Música Candidato Presidente da República, Virgílio Guterres, resiste à ONU e Tribunal de Recursos, ato concorra em eleição presidencial de NANÉ. Virgílio Guterres avançou na candidatura à ONU independente e a quinta-feira, continuou completatando na documento candidatura à ONU e Tribunal de Recursos. Virgílio Guterres, Tribunal de Recursos, ato concorra em eleição presidencial de NANÉ. Virgílio Guterres, ato concorra em eleição presidencial de NANÉ. Virgílio Guterres, ato concorra em eleição presidencial de NANÉ. Virgílio Guterres, ato concorra em eleição presidencial de NANÉ. Virgílio Guterres. Virgílio Guterres. Virgílio Guterres. Virgílio Guterres. Virgílio Guterres.